Tem que respeitar a empreendedora, se reinventando a cada dia A empreendedora tá seguindo a tendência, se reinventando, levantando o seu bó Fazendo o seu serviço, criando o seu produto Gravando tudinho e jogando no TikTok Geral tá compartilhando, a empreendedora é pop Olha a empreendedora popular no TikTok A empreendedora tá seguindo a tendência, se reinventando, levantando o seu bó Fazendo o seu serviço, criando o seu produto Gravando tudinho e jogando no TikTok Gravando tudinho e jogando no TikTok Geral tá compartilhando, a empreendedora é pop E Geral tá comentando, a empreendedora é pop Olha a empreendedora popular no TikTok Fazendo o seu serviço, criando o seu produto